Eu trafico mais pela minha mãe, que eu sei que é a minha mãe no máximo. Trafico pra sustentar minha mãe. Vou fazer 18 anos. Pô, já tô crescendo. Pô, a gente sabe que é errado, mas a gente tem que fazer alguma coisa, não tem um trabalho pra gente arrumar, entendeu? A gente tem que viver nessa condição, entendeu? De entrar na vida do crime. Tô aqui pra tudo, que deve vir, né? Pode vir alemão, pode vir o que for, aeronáutica, exército, marinha, mas vai cair pra dentro, irmão. Nós tem que proteger o morador, nosso morro. Amigo, esse cospe chumba aqui que tá na minha mão, porque eu sei que se alguém tentar contra mim, ele vai me defender. Gente, mas também não vou morrer na bala. Cheguei aos 21 sem dar mancada, vi cápsulas deflagradas, droga, sangue e arma. Sobrevivi no educandário, provei do veneno. Puxei um ano e dois meses no esquecimento. A cela abriu e eu vi o sol brilhar de novo. Paguei minha promessa de joelho sem desconforto. Humildemente, fico minha caminhada, dando valor nas coisas simples, dinheiro pra mim não é nada. Mas tem uma parte, mano, que se iludiu, começou a vender umas drogas e acha que subiu. Só porque comprou umas gramas e uma PT, um carro pro rolê já quer se engrandecer. Passa do meu lado e finge não me ver, parece que só cumprimenta pra não desfazer. Mas não dá nada, não dependo de você, mas o dinheiro faz o mano querer ser o que nunca vai ser. Quantos que cairão com altos mirréis, hoje liga pra rua pra implorar o crédito de 10. Foraça da lei, pode crer que eu sou favela. Não respeitei, não se tema pra me amar. Chegou minha vez, a lei nós que faz e não existe regra. Foraça da lei, pode crer que eu sou favela. Não respeitei, não se tema pra me amar. Chegou minha vez, a lei nós que faz e não existe regra. E os palhaços do sistema é nóis, e até quando? Vejo o pobre trocando tiro com o pobre explodindo o crânio. Basta viver, basta viver e é só abrir o olho. Antes dos 15 com o calibre na mão, miolo voando. Você não vê que é isso que o sistema quer. Nós mesmo se matando por nada, para ficar de pé. Ser criminoso, parceiro, cê tá ligado. Profissão perigo, chegou aos 25, cê merece aplausos. Arruma uma mina, parceiro, forma uma família. E Deus é por nós, seja exemplo, pra sua filha. É triste ver velório e a sua mãe chorando. Pedindo pro filho voltar, você tá gelado, não tá escutando. Ei mano, eu já cansei de ver isso. É só mais uma mina viúva que luta na vida, pra criar seus filhos. Como eu queria mudar isso, meu sonho era ver todos os mano felizes sorrindo. Sem treta, polícia, meus irmãos, virando notícia. No programa do tatu, cuzão, você me irrita. Parceiro, nesse momento eu sei que cê tá me escutando. O sistema é mora pouca, você tá enjaulado, triste no seu canto. Aê, o tempo ruim vai passar. E aê, seu alvará vai cantar. Não é ficção, apenas tô relatando. O dia a dia em um moarame, só Deus sabe até quando. Foras da lei, pode crer que eu sou favela. Não respeitei, se tema pra mim uma merda. Chegou minha vez, a lei é nóis que faz e não existe regra. Foras da lei, pode crer que eu sou favela. Não respeitei, se tema pra mim uma merda. Chegou minha vez, a lei é nóis que faz e não existe regra. Foras da lei, não respeitei. Não respeitei, chegou minha vez. Chegou minha vez, a lei é nóis que faz e não existe regra. Pode crer que eu sou favela. Pode crer que eu sou favela. Pode crer que eu sou favela. Pode crer que eu sou favela.